VESIBOL 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Aconselhar 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 Canto 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 Temperatura 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 Tesouras 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 Máquina 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Paredes Parade Acontecer 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 Baseball Baseball Lado fora Lado fora Aconselhar Aconselhar Canto Canto Temperatura Temperatura Tesouras Tesouras Máquina Máquina Ao longo Ao longo Pared Pared Acontecer Acontecer Sobrevivência 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 Convite 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 Ninguém 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 Sorte 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 Clima 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 Febre 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 Passado 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 I I I I I Azul 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 Frentes Frentes Frente 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 Sobrevivência 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 Convite 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 Ninguém 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 Sorte 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 Clima 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 Febre 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 És I I Azul Azul Frente Frente Clássico 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 Cão 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Como Como Como, 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 passear, 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 novo. Novo, novo, novo. Implorar, 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 Implorar. Acreditam, 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 Acreditam. Evento, Evento. Evento, Evento. Espaço, 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 Espaço. Clássico, Clássico. Cão, Cão. Todo Mundo. Todo Mundo. Como, 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 passear, passear. Novo, Novo. Implorar, Implorar. Acreditam, Acreditam. Evento, Evento. Evento. Espaço, Espaço. Virson. Irson. Virson. 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 Verifica Poluítes 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 Culcar 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 Borda 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 Neve 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 Árvore 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 Cintuas Cintuas Simples Simples Motorista 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 Dinheiro 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 Poluir-se. Poluir-se. Colocar. Colocar. Borda. Borda. Neve. Neve. Árvore. Árvore. Simples. Simples. Motorista. Motorista. Dinheiro. Dinheiro. Comunicar. 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 Rabo. 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 Cavalo. 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 Banulho. 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 Aqui. 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 Aqui Gletsz 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 Puxtar 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 Feliz 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 Branco 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 Esturo 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 Comunicar Comunicar Rabo Rabo Cavalo Banulho 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 Aqui 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 Biletsz 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 Puxar 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 futuro rocha 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 desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado soldável 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 em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita noite 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 atividade 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 questão 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 por sorte por sorte por sorte por sorte por sorte nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial saltar 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 rocha 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 desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado soldável soldável em linha Rita em linha Rita em linha Rita noita 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 atividade 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 aina por sorte por sorte e e e e e e nave espacial alaubicínions l. wijIFRI com terus foi o Conjunto Conjunto Elétricum 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 Tigre 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 Soul 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 Saúde Históricum 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 Bolo Bolo Lua 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 Escritório 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 Esposa Proprietário 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 Conjunto Conjunto Elétricum Elétricum Tigre Tigre Saúde Saúde Histórico Histórico Bolo Bolo Lua Lua Escritório Escritório Esposa Esposa Proprietário Proprietário Local 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 Acima 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 Fogo 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 SELVÁGEM CELVÁGEM SELVÁGEM 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 ELETRÓNICUM Eutrónico 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 Engraçado 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 Presidente 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 Subtrair 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 Bambida 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 Adorável Adorável, 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 local, local, acima, acima. Fogo, fogo, selvagem, selvagem, e o tronicum, e o tronicum, e o tronicum, engraçado, presidente, presidente, subtrair, subtrair, bebida, bebida, adorável, adorável, plástico, 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 tipo, 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 bem-vinda, 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 por cento, por cento, por cento, por cento, pressa, 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 metade, 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 período de férias período de férias período de férias período de férias banco 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 Falhou 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 Plástico Plástico Tipo Tipo Bem-vinda Bem-vinda Porcento Porcento Pressa Pressa Metade Metade Período de Férias Período de Férias Banco Banco Come Com Falhou Falhou Ainda 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 Friado 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 Estranho 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 Para 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 Maio 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 Alimentação 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 Pinista 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 Oralha 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 Reciclar 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 Mercado Um mercado Um mercado Um mercado Ainda Ainda Friado Friado Estranho Estranho Para Para Maio 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 Alimentação Alimentação Pinista Pinista Oralha 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 Reciclar Reciclar Mercado Mercado Escriturário 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 Veráto 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 Sussurr 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 Venha 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 Escorregar 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 Questionário 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 Poema 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 Durante 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 Artista 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 Vestido 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 Escriturário Escriturário Barato 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 Sussurro Sussurro Venha Venha Escorregar 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 Escriturário 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 Estirado Escorregar Escriturário Descentes Body Oxe Escorregar Descentes Perum Artista Vestir Vestir Precisar 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 De 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 Mandar 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 Relaxar 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 Queimar 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 Estude 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 Ventoso 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 Emprestar 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 Diferença 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 Precisar Precisar De De Mandar 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 Relaxar Relaxar Queimar Queimar Nascermos 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 Estude 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 Ventoso Ventoso Emprestar 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 Diferença Diferença Porquê 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 Tornar-se 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 Senhorita 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 Descobrir 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 Ovo Ovo Luta 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 Perigoso 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 Quadra 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 Milho 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 Tornar-se Senhorita Senhorita Descobrir Descobrir Distrito Distrito Houve um Houve um B 쉬 J対 Estes bath Elas Porto Quintitti Escobrir Vist Milho Clube 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 Deitar 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 Cuidado 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 Seu 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 Escolher 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 Flutuador 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 Manter 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 Boa 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 Mudança 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 Enquanto 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 Clube Clube Deitar Deitar Cuidado Cuidado Seu Seu Escolher 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 Flutuador 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 Manter Manter Boa 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 Mudança 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 Enquanto Enquanto Frio 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 Enigma 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 Seir 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 FAMOSO 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 PROCURAR 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 CONSTRUÇÃO 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 BALDE 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 ILHA 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 SHAMPOO 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 RESÃO 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 FRIO 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 ENIGMA 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 SAIR 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 FAMOSO 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 PROCURAR 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 CONSTRUÇÃO 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 BALDE 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 ILHA ILHA SHAMPOO 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 RESÃO 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 SOLDADE SOLDADE SOLGADE SOLGAD COZINHAR 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 SOPA Sopa Caro 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 Esqueço 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 Próprio 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 Forte 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 Prejuízo 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 Aguarde 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 Adiante 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 Soldado 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 Cozinhar Cozinhar Sopa 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 Caro 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 Esqueço 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 Próprio Próprio Forte 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 Prejuízo 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 Aguarde Aguarde Adiante Retorna 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 Relatório 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 Brilhante 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 Favorito 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 Vender 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 VOLUNTÁRIO 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 INDIANO 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 NOVAD 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 MESTRE MASCULINO 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 RETORNA RETORNA RELATÓRIO RELATÓRIO BRILHANTE BRILHANTE FAVORITO FAVORITO VENDER 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 VOLUNTÁRIO 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 INDIANO 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 NOVAD 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 MESTRE MESTRE MASCULINO MASCULINO PERGAR 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 FAZER COMPRAS FAZER COMPRAS FAZER COMPRAS FAZER COMPRAS LÍRIO 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 Exame 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 Segredo 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 Fraco 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 Pogás 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 Caçar 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 Lição 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 Chevoso 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 Pagar Pagar Fazer Compras Fazer Compras Lírio Lírio Exame Exame Segredo 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 Fraco Fraco Pogás 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 Enviar, 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 passar, 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 solidou. Solidou, 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 usualmente, usualmente, usualmente. Violento, 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 violento. Atrás, 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 atrás. Construir. 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 Facto. 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 Dentista. 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 Passar. Solidou. Solidou. Usualmente. Usualmente. Violento. Violento. Atrás. Atrás. Construir. Construir. Facto. Facto. Dentista. 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 Além disso. Além disso. Símbolo. 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 Tamanho. 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 Brilho do Sol. Brilho do Sol. Brilho do Sol. Brilho do Sol. Aceita. 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 Imagina. 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 Introduzir. Introduzir 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 Parece 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 Segurança 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 Fritar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Simbolo Simbolo Tamanho Tamanho Brilho do Sol Brilho do Sol Aceita Aceita Imagina 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 Introduzir Introduzir Parece 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 Segurança 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 Fritar 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 Inventar Inventar Synt Infant Opinião 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 Personagem 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 Nós 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 Significar 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 Rápido 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 Ganhar 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 Choro 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 Castanho 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 Arroz 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 Inventar Inventar Opinião 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 Personagem Personagem Nós 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 Significar 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 Rápido Rápido Ganhar Ganhar Choro 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 Castanho Castanho Arroz 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 Diligente 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 Cibonete 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 Senhor 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 Programa 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 Ampla 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 Ampla. Ampla. Deixei. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Fresco. 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 Ponto. 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 Clique. 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 Diligente. Diligente. Cibonete. Cibonete. Senhor. Senhor. Programa. Programa. Ampla. 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 Deixei. Deixei. Com licença. Com licença. Fresco. Fresco. Ponto. Ponto. Clique. Clique. Estrangeiro. 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 Quiloroso. 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 Dragão. 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 Baixa. 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 Sonolento 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 Lida 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 Partida 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 Toque 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 Plantar 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 Exemplo 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 Estrangeiro Estrangeiro Quiloroso Quiloroso Dragão Dragão Baixa Baixa Sonolento 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 Lida Lida Partida Partida Toque Toque Plantar Plantar Exemplo Exemplo Fábula 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Estrada 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 Inseto 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 Mover 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 Rota J J J Perna 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 Seguro 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 Solta 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 Seguro Qualquer Seguro 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 Ser Meio ambiente Estrada Estrada Inseto Inseto Mover Mover Rota Perna Perna Seguro Seguro Solta Solta Qualquer coisa Qualquer coisa Classe 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 Serviço 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 Lento 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 Mãe 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 Rir 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 Nom 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 Próximo 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 Você Cheio 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 Rico 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 Classe Classe Serviço 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 Lento Lento Mãe Mãe Vir Vir Nome Nome Perder Perder Você Você Cheio 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 Rico 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 Criança 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 Linha 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 Vejo 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 Outro 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 Somente 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 Todo 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 Suave 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 Empurrar 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 Obrigado 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 Tias 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 Ter Criança Criança Linha Linha Vejo Vejo Outro Outro Somente Somente Todo Todo Suave Suave Empurrar Empurrar Obrigado Obrigado Ter Ter Ciclo 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 Biblioteca 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Ten Mourando Murando 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 Ásia 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 Anel 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 As vezes Às vezes Às vezes Às vezes Já 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 Escorrendo 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 Museu 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 Ciclo Ciclo Biblioteca Biblioteca Eu Mesmo Eu Mesmo Memorando Memorando Ásia 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 Anel Anel As vezes As vezes Já 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 Escorrendo 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 Museu 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 Onec de neve 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Anjo 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 sentir 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 através 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 sombrio 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 Planeta 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 Nublado 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 Corredor 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 Tigela 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 Bonec de neve Bonec de neve Bonec de neve Anjo Anjo Sentir Sentir Através Através Sombrio 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 Planeta 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 Nublado 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 Corredor 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 Tigela 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 Osso 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 Esquerda 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 Buraco 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 Volta 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 Nuvem 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 Ciência 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 A principal A principal A principal A principal Refeição 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 Obedecer 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 Advogado 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 Osso Osso Esquerda Esquerda Buraco Buraco Volta Volta Nuvem Nuvem Ciência Ciência A principal A principal Refeição Refeição Obedecer Obedecer Advogado Advogado Pintura Vintura Sentir S repentiere A pintura Kirtua Vintura Torcer 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Engenheiro 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 Longe 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 Tor 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 Salve 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 Parque 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 Correr 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 Conectares 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 Pintura Pintura Torcer Torcer Um negócio Um negócio Engenheiro 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 Longe Longe Tor Tor Salve 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 Parque 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 Correr 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 Conectar 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 se Conectar Coração 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 CIRCUL 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 Terra 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 Importam 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 Sopping 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 Natureza 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 CULTAR 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 SLUITARIO 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 diretor capacete 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 coração coração círculo círculo terra importam importam soping soping natureza natureza coltar coltar solitário solitário diretor diretor capacete 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 poucos 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 minh 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 retângulo 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 Ator Ator Cidade 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 Viagem 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 Ouvir 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 Irmão Irmão Poucos Poucos Treze Treze Manhã Manhã Olá Olá Retângulo Retângulo Ator Ator Cidade 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 VIAGEM VIAGEM Ouvir Ouvir Lugar, colocar Excelente 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Objetivo 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 Sem 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 Pobdo 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 Honesto Orgulhoso 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 Impressionar 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 Veículo 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Excelente Excelente Cartão postal Cartão postal Objetivo Objetivo Sem Sem Pobre Pobre Honesto Honesto Orgulhoso Orgulhoso Impressionar Impressionar Veículo Veículo Ensolarado 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 Ordem 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 Nédua 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 Rosa 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 Em 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 Sepultura 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 Ocans 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 Cedo 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 Evalha 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 Poupar 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 Encelerado Encelerado Ordem Ordem Névoa Névoa Rosa Rosa Em Em Sepultura 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 Alcance 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 Cedo 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 Poupar 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 Chão Chão Fumaça 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 Cumprimentar 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 Pipa 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 Estar 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 Mensagem 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 Remédio 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 Lembrar 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 Desperdício 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 Eu Eu Chão Chão Fumaça Fumaça Cumprimentar Cumprimentar Pipa Pipa Estar Estar Mensagem Mensagem Remédio 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 Lembrar Lembrar Desperdício Desperdício Sugerir 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 Bravo 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 Ferrovia 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 Nebuloso 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 Nej mês 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 tráfego 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 seco 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 amiga 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 Family hospitality local na rede internet local na rede internet local na rede internet local na rede internet amarelo 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 Sugerir Sugerir Bravo Bravo Ferrovia Nubuloso Nubuloso Mês Mês Tráfego Tráfego Seco Seco Amiga Amiga Local na rede internet Local na rede internet Amarelo Amarelo Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Deus 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 Especial 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 Igreja 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 Lançar 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 Calendário 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 Gráfico 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 Logista 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 Claro 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 Informação 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Deus Deus Especial 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 Igreja Igreja Lançar 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 Calendário 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 Gráfico 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 Logista Logista Claro Claro Informação Informação Surpreendente 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 Avião 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 Inteligente 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 Ocultar 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 Test 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 Leve 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 Querida 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 Resist Resistente 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 Caso 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 Respeito 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 Surpreendente 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 Avião 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 Inteligente Inteligente inteligente, ocultar, ocultar, teste, teste, leve, leve, querida, querida, resistente, resistente, caso, caso, respeito, respeito, difícil, 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 cientista, 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 importante, 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 lavo, 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 desupportes, 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 lugar, 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 lugar BOLA VELOZES 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 JUNTOS 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 REINHA 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 DIFÍCIL DIFÍCIL CIENTISTA CIENTISTA IMPORTANTE IMPORTANTE LAVO 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 PEÇAPORTE PEÇAPORTE LEGAL LEGAL BOLA 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 VELOZES VELOZES JUNTOS JUNTOS REINHA 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 O que é isso?